Tem um lugar que geral fica bem Você pode ir pra lá também Vem ser feliz na Cogolândia Vem ser feliz na Cogolândia Vem ser feliz na Cogolândia Tudo que você quiser É uma louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Tô drogou como ele sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Saco, cheio de fumo, boldo só do gol Tô, tipo meu cachê, chamo de sumô Window, me chamam de lindo Que eu tenho cana e meu DJ já foi um gringo Já trocou dois no Cogomelo, vem Já tá todo mundo bem Se seca a grama, temo mais de zem Grama, temo mais de zem Ela só quer viver na Cogolândia Não fuma beck, fuma plantia Segura essa morra gigante Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é nindo rap Droga o gol como ele sente a vibe Vou facia tivesse caraЛad出來 Comi, 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 comi neol Comi, 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 comi Comi, comi